Sei que a temporada está longe de ter grandes vitórias por enquanto, é uma temporada que eu espero que o melhor momento dela ainda venha, ainda esteja à espera do Atlético, podemos dizer assim, mas dá pra dizer que foi uma das vitórias mais importantes da temporada. Pensa no seguinte aspecto, o Atlético perde pro Vitória, despenca no Campeonato Brasileiro, os jogadores perdem mais confiança ainda, ia ser muito difícil trazer esse elenco pra um nível de competitividade alto depois de mais um soco no queixo. O Atlético que vem de empates extremamente lamentáveis por tudo como as coisas foram acontecendo, ele vai pro jogo contra o Vitória, faz um gol no final, rolam 10, 12, 13 minutos ali de pura apreensão pra mais um empate não acontecer. O Atlético evita o pior, fica no G6 e agora tem mais um jogo decisivo em um contexto que o Atlético vem se dando muito bem no Campeonato, que é enfrentar os principais times da competição contra o São Paulo. Então, a gente vai analisar tudo o que aconteceu de maneira mais calma, de maneira mais tranquila nesse Atlético e Vitória e vai tentar, de alguma maneira, tentar entender como essa Vitória pode ter um reflexo pros próximos jogos, pros próximos momentos da temporada que a gente vai entrar num mês muito importante, com decisão na Copa Sul-Americana, decisão na Copa do Brasil, com mercado de transferências aberto, janela de transferências aberta e, óbvio, ainda na espera pra que um técnico possa chegar. Deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante e lembrar vocês, óbvio, que a gente é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, só ir lá na KTO fazer o seu cadastro, usar o código 3 pontos que você ganha até 100 reais. Você ganha 20% de bônus que pode somar até 100 reais KTO, onde a diversão acontece. E eu vou ser bem sincero com vocês, rapaziada, que eu tava muito preocupado no efeito que mais um resultado negativo poderia causar nesses jogadores. Esses jogadores, eu sei que o torcedor, ele se coloca numa posição de, se os jogadores estão desgastados, imagina eu que acompanho esse time. Eu não quero tirar o torcedor dessa posição. O torcedor, ele é maior do que qualquer jogador do Atlético, ponto. Mas, entendendo o cenário que eles estão envolvidos, era um elenco muito desgastado emocionalmente, era um elenco muito desgastado fisicamente. E, cara, eu não sei qual seria o efeito de mais uma derrota. Eu não sei qual seria o efeito de mais um jogo onde o Atlético poderia até jogar bem, mas que os 3 pontos não viessem. Porque tem um momento da temporada que jogar bem é sempre importante, mas o que vale mesmo são os 3 pontos. Jogar bem contra o Botafogo não adiantou nada, se os 3 pontos não vieram. Contra o Corinthians, a mesma coisa. Até alguns bons momentos contra o Flamengo, a mesma coisa. A gente vai enfrentar o Vitória no Barradão com uma única missão, que é ganhar esses 3 pontos. E o jogo, ele começa num ritmo muito lento, e eu acho que isso é excelente para o Atlético. A pior coisa que poderia acontecer para o Atlético seria um ritmo forte do Vitória empurrando a gente para trás, fazendo com que a gente se sentisse desconfortável naquele momento. Porque o Vitória vinha num momento de muita confiança, vinha de bons jogos, vinha de uma boa série invíquida, enquanto o Atlético vinha num momento muito fragilizado. Então, o jogo lento, o jogo sem acontecer muita coisa no primeiro tempo, sem as coisas, elas, assim, ganharem um ritmo de intensidade alta, era algo que ia favorecendo demais o Atlético. O Atlético até conseguia ficar um pouco mais com a bola, algo que me surpreendeu, conseguia afastar a posse de bola do Vitória para mais longe possível da nossa área. E o jogo, ele foi acontecendo dessa forma, e o Atlético foi criando até alguma coisa no primeiro tempo. Se você for parar para pegar quem criou mais na primeira etapa, eu acho que claramente foi o Atlético. Teve aquele contra-ataque, que o Zapeli quebra a linha, o Pablo abre para o Esquivel, o Esquivel inverte na área para o Godói, o Godói chega batendo travado. Tem a chance que o Zapeli perde depois da boa jogada ali pelo lado direito. O Atlético vinha sendo mais perigoso, o Atlético vinha sendo mais insinuante ali no primeiro tempo. No primeiro tempo acaba, um sentimento ali de que basicamente tudo poderia acontecer. Na minha visão, existia um temor muito grande do que os jogadores do banco de reservas do Atlético poderiam gerar. Do que os jogadores do banco de reservas do Atlético poderiam fazer para que o Atlético pudesse ganhar o jogo. Porque o Vitória, ele vem tendo um impacto nas últimas rodadas muito grande do seu banco de reservas. Então eu estava comparando, pô, os jogadores do Vitória vêm entrando e vêm ajudando. O Atlético com o banco de reservas totalmente desfalcado. Foi mais ou menos esse o meu pensamento na mudança de tempo. A gente volta para o segundo tempo com o Eric Gamarra no lugar de Fernandinho e Thiago Heleno. O que só prova a informação que esses jogadores estavam extremamente desgastados. E só prova a informação que esses jogadores estavam extremamente, assim, sem condição de jogo. Não vamos inventar muito aqui não. Nem Fernandinho, nem Thiago Heleno, se fosse outro cenário, teriam ido para o jogo. Eles só foram por o jogo porque são líderes, porque queriam estar junto ao grupo. Fernandinho e Thiago Heleno fizeram um papel de liderança muito forte. O que deixa claro que o grupo está muito unido. Os dois fizeram questão de verdade de estar junto ali ao restante do elenco. E a presença deles por si só, para mim, já tem um impacto muito grande. E se o Vitória não conseguiu botar um ritmo muito forte no começo do primeiro tempo, começou muito bem no segundo, né? Por que o Vitória abriu o Zé Hugo pelo aquele lado direito? O Zé Hugo estava em constante confronto com o Léo Godói. E o Léo Godói dificilmente tinha ajuda. Porque o Christian não sabia se ele ficava no corredor central ou se o Christian ficava mais num corredor lateral, sendo esse jogador que dobrava ali com o Léo Godói. Então o Atlético, em alguns momentos, tinha até boas saídas, principalmente ali pelo aquele lado esquerdo, com o Esquivel. O Zapele concentrando ali, junto com o Julimar. O Julimar, que no primeiro tempo já tinha sido o principal jogador do Atlético. E acho que muito da intenção do Atlético de como atacar passou pelo fato do time tocar bola para encontrar o Julimar. E o Julimar ir para cima. O Julimar foi a ponte do Atlético chegar ao gol adversário. Acho que fez uma partida muito consistente. E o segundo tempo também ele começou muito bem pelo lado esquerdo. Então o que o técnico Juca fez? Botou o Emerson, tira o Christian, bota o Emerson. Faz com que o Emerson dobre ali junto ao Léo Godói. O Léo Godói que estava conseguindo a trancos e barrancos segurar o setor ali. E o Emerson entra bem, cara. O Emerson é uma boa surpresa. O Emerson é um jogador que entra e consegue preencher mais aquele corredor lateral. Vitória para de ter tanta liberdade por ali. E nas oportunidades que tem, vai para cima com coragem, insinuante, gerando perigo. Teve uma jogada individual ali que ele dá o tapa, só não faz algo melhor porque eu acho que faltou um pouco de movimentação dentro da área. Assim, se o jogador que vem da base quer deixar uma primeira impressão positiva quando entra no time principal, eu acho que o Emerson cumpriu muito bem a missão dele. Acho que fez um belíssimo primeira apresentação ali com a camisa do Atlético. Fisicamente muito preparado, que é algo que a gente sempre se preocupa dos jogadores que vêm da base do Atlético. se fisicamente vão ter a capacidade de competir de uma maneira que um jogador principal, um jogador do futebol profissional aguenta, mas o Emerson se mostrou tecnicamente e fisicamente capaz. Aí, o que foi acontecendo? O Vitória foi tendo até um pouquinho mais a bola, empurrando o Atlético para trás, mas a gente estava também tentando equilibrar o jogo, principalmente em posse de bola ali, fazendo com que a bola passasse muito pelos nossos jogadores de saída de bola ali, zagueiros, volantes, não conseguiam quebrar muito o passe, mas tirar a posse do Vitória naquele momento era importante, porque o Vitória vivia o seu momento mais perigoso no jogo, né? Aí, cara, assim, em um momento onde o Atlético tentava ocupar mais o campo de ataque, nessas indas e vindas do segundo tempo, o Kaique Rocha acerta um passe belíssimo, o Julimar sai do lado, vem um pouquinho mais para dentro para gerar esse volume ofensivo e dá muito certo, uma função que o Julimar fazia bastante com o Osório, de virar um segundo atacante quando o jogo está acontecendo no lado oposto, ou seja, o jogo acontecendo na direita, o Julimar sai da ponta esquerda e vira um segundo atacante, o Pablo ganha ali, o Julimar acaba fazendo o gol, e no final da partida ali foi muito aos trancos e barrancos, o Atlético tentando segurar o resultado de qualquer maneira, acho que a gente até foi bem ali, o Zé Vitor entrou bem nesse sentido, enfim, o Emerson já tinha elogiado, o Atlético consegue os três pontos, dá para sentir ali na comemoração, na vibração dos jogadores, o alívio que essa vitória causou ali nos atletas, foi uma vitória realmente para dar uma tranquilidade maior, pensando no que vem pela frente, que é São Paulo, o jogo difícil, o Atlético Uniense, é um jogo difícil, o Atlético não vai ter vida fácil, mas é um mês de muitas decisões, decisão na Copa do Brasil contra o Ipiranga, uma classificação que o Atlético tem que conseguir, nem que seja na marra, um jogo, ou alguns jogos contra o Ser Portenho também, que o Atlético vai ter que conseguir na marra, então a principal missão do Atlético era ganhar contra o Vitória, para poder dar uma respirada, não tem segredo para time de futebol, a não ser vencer quando está buscando, a famosa tranquilidade, então vamos tentar trazer alguns pontos aqui finais, para a gente encerrar o vídeo, o Julimar, para mim o melhor do jogo, o jogador mais contundente, o jogador que foi para cima, o Julimar conseguiu adicionar agressividade ao jogo dele, e o jogador com a condição física do Julimar, quando bota um pouquinho de agressividade, de ir para cima, de ser um pouquinho mais contundente nas ações, ele naturalmente vai gerar perigo, porque é muito difícil você parar o Julimar no corpo, se na técnica pode não falar tão alto, a condição física dele, eu acho que leva vantagem contra a maioria dos laterais do futebol brasileiro, então ele está indo mais para cima, ele está sendo mais agressivo, ele está sendo mais incisivo, isso está refletindo nas chances que ele cria, no protagonismo que ele ganha, na maneira de atacar do Atlético, e também o Julimar que agora consegue fazer o gol, numa mudança tática muito interessante, saindo da ponta e vindo para dentro, então para mim o grande destaque do jogo, já falei do Emerson, quero falar do Gabriel, achei o Gabriel muito bem, achei o Gabriel assim, a gente tinha dúvida da condição física do Gabriel, achei o Gabriel preenchendo bem aquele setor da entrada da área, achei o Gabriel fazendo com que o meio campo, que era um setor muito cansado, com o Christian cansado, com o Fernandinho cansado, a pele a gente sabe que não tem essa intensidade, mas o Gabriel assumiu uma responsabilidade defensiva muito interessante, recuperando bolas, acho que até com bola foi melhor que o Eric, que não entrou nada bem em Gabriel, foi uma grata surpresa ali, acho que alguns jogadores deram uma resposta interessante, não nesse nível, acho que os dois laterais fizeram uma partida muito segura, tanto o Lucas Esquivel quanto o Léo Godói, gostei novamente do Léo Godói, já tinha gostado contra o Botafogo, muito mal contra o Cruzeiro, acho que o Léo Godói volta a dar uma resposta positiva, agora contra o Vitória, já tinha falado do Emerson, acho que é isso rapaziada, acho que no final das contas passa muito por aí, o Léo Link muito bem tá, quero elogiar o Léo, o Léo mais uma vez, garante um clinchit para o Atlético, o Atlético se eu não me engano, está indo para a oitava, sétima vitória no campeonato, mais uma com clinchit, volto a dizer, é um Atlético que ainda depende muito, de não ser vazado para conseguir ganhar partidas, o Atlético depende muito de ter a defesa ali, assim, quase que intacta para conseguir ganhar o jogo, Vitória teve algumas ameaças, algumas bolas na área, com alguns lances de perigo no início do segundo tempo, mas o Léo fez mais uma partida muito boa, o Léo que, independente se o Bento voltar ou não, mostra o goleiro alto nível, que é independente se o Atlético ganha o jogo, se o Atlético perde o jogo, mas queria ressaltar a atuação do Léo Link, o Gamarra entrou bem, tá? O Gamarra entrou bem no lugar do Thiago Heleno também, merece falar. Acho que foi mais ou menos isso, um resumo do jogo, resumo do que o Atlético fez de bom, resumo das intenções do Atlético na partida, tamo junto, é nóis, daqui a pouquinho tem live, espero que tenham gostado, é nóis, valeu, acho que é isso, tchau, tchau. Tchau, tchau.